A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu nome é meu pastor, Tu és de minha soledade, A ponte de me favorecer, Sino o pensamento, Te rebate por mundo, La vontade é o pobre a comunidade, O que será que eu vou falar? É o infierno, 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 Somos os bailones, Arriba as manos e vamos cá! Listo? Vamos! 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 Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Um, dois, três.